E dessa vez eu quero mostrar aqui mais um app confiável para você poder ganhar dinheiro aí no seu smartphone. Eu dei uma pesquisada e esse app já existe há mais de um ano, continua pagando, é um app que tem uma proposta legal e o mais importante é direto da Google Play, eu resolvi trazer aqui para vocês. Vou pedir o like, deixa o joinha nesse vídeo, é muito importante e rapidamente você faz isso aqui embaixo carimbando o like nesse vídeo. E vamos lá então sem mais enrolações para a tela aqui do meu smartphone, eu estou falando desse app aqui pessoal, que é o Cash Design. Esse app como eu disse já existe há bastante tempo, continua pagando, muita gente recebe todo dia nesse app, então eu resolvi trazer aqui para vocês. A gente vai fazer a instalação, eu vou estar mostrando aqui o passo a passo para vocês. Eu gostei bastante da forma para você conseguir ganhar moedas, é bem legal, tenho certeza que se você não ouviu falar nele, você vai gostar porque é uma coisa que você já faz no dia a dia e também tem outro jeito que eu vou mostrar no final para vocês. Então vamos estar abrindo aqui ó, quando você entrar você coloca algumas tags, se você quiser colocar tudo tem como, eu terminei e depois dá um ok aqui, permitir, a gente vai começar aqui e você precisa logar com sua conta do Facebook ou pode ser do Google, depois aperta aqui em terminar e aperta aqui em começar e você pode colocar aqui o seu nome, se colocou o Facebook vai aparecer a foto, o gênero você coloca aqui também e depois preencheu, voltamos aqui e aqui então nessa tela pode ver aqui de acordo com o que eu escolhi, temos aqui ó, para você, local, game, finanças, modo de vida, esporte, tecnologia, apertando nela, vai ter notícias aqui e você entrando nas notícias, pode ver que aqui embaixo vai ter esse símbolo aqui ó, que vai estar enchendo e quando você vai descendo ele vai enchendo e você vai lendo a notícia e vai ganhando moedas, mas eu observei aqui que se eu ficar só passando o dedo assim, já vai enchendo também, para cima e para baixo, eu aperto aqui ó, continuar lendo, ele continua me pagando ali moedas para continuar lendo a mesma notícia e assim para quem gosta de ler também, vai ser bem fácil para você acumular moedas nesse app aqui, da forma que você escolheu lá no começo, vai ter as notícias para você estar lendo e ganhando moedas aqui, também temos aqui o baú aqui embaixo, aperta nele e todo dia você vai ter uma oferta aqui para você ganhar moedas e aqui você vai ganhar 100 moedas, eu já resgatei aqui hoje aqui em cima ó, depois desse tempo aqui em cima eu vou poder resgatar novamente e aqui também pessoal a gente tem a parte de convidar, que aqui não está carregando, você pode vir aqui embaixo em minha conta e aqui vai ter a opção, aqui para você colocar o nosso código, entra aqui, coloca o código, fecha aqui a propaganda e você vai poder colocar o nosso código aqui e aqui olha só, colocando o nosso código você ganha 8 mil moedas apenas só de preencher o código aqui no app e também temos aqui ó, todos meus amigos convidados que aqui você pode apertar aqui para você convidar as pessoas, pode copiar aqui o link e colocar no seu vídeo colocar aí em grupos, mandar para as pessoas adicionarem o seu código e assim você entra ganhando também deixa aqui de baixo também o seu código e venha se juntar aqui ao nosso canal, você que gosta desse tipo de conteúdo quer que eu traga mais vídeos relacionado, entra aqui de baixo, aperta no se inscrever, apertou no sininho, marca todas toda semana eu vou trazer vídeos de apps para você ganhar uma grana que realmente pagam e são da Google Play aqui no canal e é isso pessoal, um forte abraço aí a todos e até a próxima